Fala nação Tricolores, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal Mais um, mais um pós-jogo Acabou agora há pouco lá em Novo Horizonte O São Paulo conhece a primeira derrota do Campeonato Paulista A primeira derrota na Era Crespo São Paulo derrotado pelo Novo Horizontino O pior time da competição Antes de tudo, muito obrigado a todos vocês que sempre estão conosco aí Se inscrevendo no nosso canal, dando aquela força Muito obrigado a todos vocês Ah, e desde já se inscreva no nosso canal Aí aperta esse retângulo vermelho aí Tá escrito inscrever-se ou inscreva-se, algo do tipo Ou se só vai estar em vermelho aí Clica aí rapidinho, acontece um negócio legal Vai aparecer, vai mudar de inscrever-se ou inscreva-se para inscrito E fica mais legal quando você coloca inscrito Vai lá Olha só pessoal, tentando ficar com bom humor depois do que aconteceu, né O São Paulo conhece a sua primeira derrota lá em Novo Horizonte E a gente tem que dividir essa derrota, tá Vamos dividir essa derrota em duas partes Primeira delas Vamos falar do time em si O São Paulo hoje não apresentou um grande futebol Pode ter sido por problemas do desfalques Mas o desfalques foi mais no setor defensivo Que é onde sofreu mais o time do São Paulo Mas o time do São Paulo lembrou o São Paulo do ano passado São Paulo um pouco mais lento São Paulo um pouco mais moroso São Paulo sem muita transição, sem muita velocidade Mas isso tem uma explicação O técnico do Novo Horizontino Povoou o meio de campo e tirou toda aquela articulação no centro do campo Que o São Paulo costuma ter E sabido da deficiência nos nossos extremos Nos laterais que estão jogando como ala Então ficou previsível marcar o São Paulo nesse fato Povoou o meio de campo e tirou a mobilidade dos jogadores Inclusive eu lembrei que o Gabriel Sara Inclusive eu estava narrando o jogo pela Tricolor FC Pela Web Rádio Tricolor FC E a gente chegou num comum que o Gabriel Sara mesmo Entrou nesse loop de confusão ali no meio de campo De excesso de jogadores E não conseguiu jogar Jogou bem pouco, cruzou 3, 4 bolas na grande área Mas o São Paulo hoje muito abaixo Muito abaixo Tivemos falhas individuais Que isso não dá para aceitar Não dá mais para aceitar Principalmente de alguns jogadores Tentando agora Colocar Dividimos Colocamos no mau futebol Teve a parte do VAR Que é um capítulo à parte Do VAR não dá arbitragem Quem apitou foi a Edna Que vinha sendo elogiada Pela partida que ela fez No clássico Mas eu Sendo bem sincero e honesto A Edna é isso aí mesmo Acredito que o clássico foi algo Fora da curva Mas Primeiro Vamos começar Aí agora a gente tem que tentar unir Tudo Para chegar no que aconteceu E vamos fazer de forma rápida também Porque a gente está Fupistola com tudo que aconteceu Na verdade O O São Paulo não fez um bom primeiro tempo Aquele primeiro tempo moroso E tal E O time do Novo Horizontino Tentou tabelar Pelo meio do campo Três vezes No jogo No primeiro tempo Na terceira Saiu o gol O gol irregular Diga-se de passagem E muita gente Criticando o Volpe Pela falha Você acha que ele falhou? Eu não sei Para mim a falha maior É do sistema defensivo Do São Paulo Que falha Em deixar O time do Novo Horizonte Tabelar Entrar Na zaga do São Paulo Com extrema facilidade Ah, mas era a zaga reserva O cara que sai de moto Era a zaga reserva Era Ah, eles não treinaram Eles não Não interessa Você não pode Deixar Um time entrar Tabelando Dentro da sua grande área Isso não é questão de entrosamento É questão de posicionamento E é questão de você Ter o entendimento Do lance Já tentaram isso três vezes? Vão tentar de novo Tentaram e conseguiram A bola foi Defendida pelo Volpe Bem ou mal Aí vocês falam Eu acho Eu, na minha opinião Que ele pode ter falado No gesto É Ele não teve a força necessária Para espanhar para mais longe O Bruno Alves dividiu Com o atacante do Novo Horizontino Segundo o VAR Quem toca é o Bruno Alves Segundo a imagem De trás Quem toca na bola É o jogador do Novo Horizontino E aí o Cleo Alguma coisa Que estava na banheira Na pequena área Empurra para dentro do gol Contra o São Paulo É fácil fazer isso Vide o último confronto É de São Paulo Novo Horizontino Roubados em casa Roubados fora 100% de aproveitamento É roubado mesmo E o Aí vai para o intervalo Volta para o segundo tempo O Crespo tira O Rodrigo Farias Que O Rodrigo, né Que estava estreando Deixou o Luan de zagueiro Relembrando um pouco Os tempos do Diniz Que ele atuava como zagueiro ali Nada de comparações E aí O Rojas entrou E aí o São Paulo Jogou bem ali 15, 20 minutos Até fazer o gol Até empatar o jogo O São Paulo empata o jogo E depois Acabou E foi O São Paulo voltou a ser O que era no primeiro tempo E isso preocupa de novo Porque eu tenho certeza Que esse não é o São Paulo Agora Vamos lá Agora vamos chegar Agora aqui Da metade do segundo tempo Para o fim Da partida Que é onde começam As atrocidades Primeiro a atrocidade Do seu Reinaldo O Reinaldo está de brincadeira O melhor lateral esquerdo Do Brasil O homem Que deveria ter uma chance Na seleção Que hoje Errou tudo Que tentou Conseguiu só apenas A única vez Que ele acertou Foi a assistência Para o gol Do Novo Horizontino Vai dar um passe De três dedos Fazendo graça O Reinaldo Está de brincadeira O Reinaldo Está de sacanagem Ele entrega a bola Para o cara Do Novo Horizontino E o cara Do Novo Horizontino Sai na frente Do Volpe Fuzila o Volpe A bola foi em cima dele Deveria ter feito A defesa Deveria Não interessa Deveria ter feito A defesa Mas lembrem-se Lembrem-se Não quero que Coloquem méritos Mas o Volpe Tinha salvado O São Paulo Antes duas vezes Mostrando que o São Paulo Não jogou absolutamente nada Tomou pressão Do Novo Horizontino As melhores chances Do jogo Depois do gol Foi do Novo Horizontino E aí o São Paulo Toma o gol Nessa bobeira Incrível Na falha Que não Gente Não dá mais Não dá mais Para a gente ter Reinaldo na lateral Não dá mais Para ter Reinaldo Aí ele vai Faz dois, três gols De pênalti Acerta um cruzamento A gente volta a achar Que ele é o melhor Que ele é o Roberto Carlos Que ele é o O Júnior O Serginho O Fábio Aurélio Vocês estão Não dá gente Eles estão de brincadeira E o Reinaldo está de sacanagem Vai viver assim Até quando? Desde 2013 é assim Com esse cidadão E aí O São Paulo leva o gol E aí Aquele negócio Aquele O samba do crioulo doido E vão para cima E vamos lá E vamos lá Aí tem uma tabela No meio da área O goleiro do Novo Horizontino Racha O Luciano no meio Racha o Luciano no meio E a Dona Edna Não vai nem no VAR Ela não vai nem olhar Ela simplesmente Não dá o pênalti Agora eu te pergunto O VAR está ali Para quem? Qual que é o objetivo Do VAR? Não é consertar erros? Então na cabeça dela Ela está certa É isso Então tira o VAR Tira o VAR Você não vai lá olhar Tira É simples assim Você não vai olhar Tira Acabou Tudo certo Não precisa ter Porque se for Vai ficar fazendo cagada Erro Quer dizer Já está na hora De parar de falar Também que é erro O São Paulo Tem que tomar Alguma decisão Alguma iniciativa Gente Foram quatro rodadas Nós fomos operados Em duas Estamos com 50% De aproveitamento E aí? Vai ficar assim? Vai mandar papelzinho Para a federação? Vai mandar papelzinho Para a comissão de arbitragem? Nossa Estamos chateados E tal Ou vai tomar Alguma atitude Decente Chegar lá Meter o pé na porta E doidar o pelo lá Está de sacanagem Não dá Nós estamos sendo roubados Um Camargo Paulista Gente Pelo amor de Deus E aí? Vai para o Tudo ou nada Um Uma bola dentro Da grande área O Luciano dá um voleu E ela bate no braço Do cara O braço estava aberto É lance de pênalti E o pênalti Não foi dado E a Edna de novo Não vai no VAR Ou seja É muito fácil Não é dona Edna? Você joga a responsabilidade Toda para o pessoal do VAR Simples assim Aí depois É perigoso Ela me fala Não, o pessoal do VAR Não me chamou Eles só falaram Que estavam checando o lance E assim foi São Paulo mais uma vez Operado contra o novo horizontino Mas esse Essa operação Sem anestesia Diga-se de passagem Não deve Mascarar O futebol ruim Que jogou o São Paulo O Crespo Precisa fazer alguma coisa Porque o próximo jogo É clássico É contra o Palmeiras Quando vai ser? Só Deus sabe Mas vai ser clássico Então A gente precisa O Crespo Precisa Acertar logo Essa situação Ah, tem jogadores Afastados Por causa dessa doença Ah Não importa Não importa Precisa ser feito algo Tanto no campo Quanto fora O São Paulo O São Paulo não pode Ter um bastidor Tão ruim Assim Que os árbitros Agora Estão errando Sem ir no VAR Eles estão errando Não, né? Estão errando Não Estão metendo a mão Sem ir no VAR Ano que vem Não precisa jogar Contra o Novo Horizontino Dá os pontos Para o Novo Horizontino Se for fazer desse jeito Mas mais uma vez Não devemos Mascarar A partida ruim Que o São Paulo fez No lance do VAR E também não devemos Mascarar o VAR Com a partida ruim Que o São Paulo fez As duas coisas Devem ficar em evidência As duas Uma coisa também Que não dá Que não dá É para o É para também Gente Vamos com calma Não vamos também Chegar e meter o Pelo Cresco Ah, porque não presta Porque não serve Foi o primeiro tropeço Do cara Vamos com calma Vamos ver o que acontece Vamos dar tempo Tivemos tempo Com o Diniz Tivemos paciência Com o Diniz Não vamos ter Com um treinador De verdade Vamos com calma Vamos com calma Agora Seu Reinaldo Tem que ser cobrado E muito Dentro do São Paulo E muito Tiago Volpe Também tem que ser Chamado a atenção Tem que ser puxado A orelha E a E a diretoria Do São Paulo A presidência Seu Júlio Cazares Tem que ir lá Puxar a orelha Da CBF Da Federação Paulista Da Comissão de Arbitragem Tem que fazer alguma coisa Não pode ficar Do jeito que ficou O São Paulo Foi prejudicado Na primeira rodada Que era para ter Virado o jogo O São Paulo Foi prejudicado Hoje Duas vezes Dois fênaltes Um gol irregular E ainda Os comentários Teve comentaristas Teve a coragem De falar assim Ah no primeiro gol No gol irregular Aparece Que o primeiro toque O que parece Não existe Meio toque Não é toque Atenção Atenção São Paulo Então conhece Sua primeira derrota No Campeonato Paulista Vamos ver O que vai acontecer Mais para frente São Paulo volta De ônibus Para São Paulo E amanhã Tem uma reunião Da Federação Paulista Com o Governo do Estado Para ver se o Campeonato Realmente para ou não A segunda Federação Paulista As datas estão mantidas Vamos ver O que vai ser De fato O que vai acontecer Beleza? Então é isso nação Primeira derrota do Crespo Nada de 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 caças bruxas Ao treinador Mas sim Aos que Aos que acabaram Prejudicando São Paulo Sejam eles Do próprio time Ou sejam Eles Que vestem Um uniforme diferente Ok? Então vamos nessa Nação Até a próxima Tchau